Gangsta! Screw! Isso é muita carga, nigga! É muita carga no momento! Bounce! Sabes que somos GIL! E o Bifo tem uma goa GZ rims, oh yeah! Nowhere kill is boa Screw! SM Gang! Gangsta! E o Bifo tem uma goa GZ rims, oh yeah! No work in Lisboa, resta tudo bem Por uma cápsula, arque o IT Air Force, Swans e do Break E a B! É o motherfucker com mais gripe do país Fuck them niggas, fuck them rouse É assim que eu sou feliz YT bem grifado, dog tags, fingering Bro, e cada vez que eu abro a minha carteira Faz ching ching por aqui Não se shiba, não se gaba, não se briga Se algum tempo fala mal, só se mata Esse nigga, nah! Exagirei, mas é tipo, é parecido Porque quem baita ti se arroba Shiba-mei tá partido O meu vai, screw hat Controla a linha de Sintra Bonde no Artea a Tuga na 2ª E volto na 5ª tipo É que eu sou rich bitch Costumo head snitch Consumo bad shit Tipo os rare e bread an inch Eu tô bad de fly Grifado até aos pés Cartão de crédito, telemóvel Like body case Hey! Porque eu sou fucking big boy Fuck out G! Eu sou Hellfire E o grifo tem uma goa O Jeezy Hills Com o Yey No Arquim Lisboa Está tudo bem Passa lag em Haiti Air Force 1 E do reggae Eu curto o PCB E o grifo tem uma goa O Jeezy Hills Com o Yey No Arquim Lisboa Está tudo bem Passa lag em Haiti Air Force 1 E do reggae Yeah B Eu tô fly Eu tô fresh Com Air Force no pé Menso preto pendurado Oco escuro Zivoné Eu tô boy screwhead Eu tô boy GZ Linha cintra E tu marco ligação Está de pé You already know How we do We bang screw No que leva Tu já sabes que eu trago toda a minha cu Tô chillado com marrom Hoje o ar ficou em casa Hoje é pra chillar Golden Strike na garrafa Ninguém trouxe a faca Por isso tá good Saias bem curtas A less é o hood Nigga eu já não cuspo Nigga eu já nem rimo Movimento putas Roupas e chique Man eu sou pesado Eu sou um big boy Na street Ah fucka é o Mike Eu to as fuck Car o beat Nigga tindra tatuado Motherfucka 100% street Força suprema Essa é Neglic E o grifo tem uma goa O Jeezy Hills Oh yeah No Arquim Lisboa Está tudo bem Causa lag em Haiti Air Force 1 T do rag Yeah B Eu curto bem Say B E o grifo tem uma goa O Jeezy Hills Oh yeah No Arquim Lisboa Está tudo bem Causa lag em Haiti Air Force 1 T do rag Yeah B Toe A C Toe 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 Teo Legenda Adriana Zanotto